Hoje tem o planejamento da dupla repá para a temporada 2020, quem fica, quem vai embora e muito mais. Coisas importantes que você vai curtir conosco a partir de agora. Estamos juntos no Não é Só Futebol Segundo Guerra. Paissandu e Remo começaram a montar as suas bases para a temporada 2020. O executivo de futebol do Paissandu, ou diretor de futebol do Paissandu, Felipe Albuquerque, esmiuçou, apresentou um diagnóstico da situação do Paissandu. Jogadores que já renovaram o contrato, como Micael e Bruno Colasso, se juntam, por exemplo, a Thiago Luiz e aos garotos da base para a sequência do Paissandu. Para não apenas a decisão da Copa Verde, mas também visando o ano de 2020. O Paissandu negocia também com alguns outros jogadores. Vinícius Leite, Nicolas, que são os mais valorizados, os mais badalados neste momento. Perema também, outro que está muito bem cotado. Tony, vários jogadores estão na mira do Paissandu Esporte Clube. O Paissandu quer a permanência, por exemplo, do Ushua como volante. O Paissandu já sabe que não vai contar mais com o Léo Baiano. O Léo Baiano está indo embora, não vai ficar na equipe bicolor. Nem, tampouco, o goleiro Mota. Ele também já não faz parte mais do quadro do elenco do Paissandu Esporte Clube. Essas renovações precisam acontecer. O Paissandu vai ter entre 23 e 26 jogadores para os jogos decisivos da Copa Verde, porque perdeu dois jogadores, como eu citei, além do Vitinho, que está indo emprestado para o Bahia, e também três jogadores que não interessam ao Paissandu. Os atacantes Wesley Pacheco e o Jamie, e também o goleiro Douglas Silva. Ele não vai permanecer na equipe bicolor. O Paissandu ainda tenta o Igor Silva, que é da Ferroviária, jogador cedido pela Ferroviária. Tem interesse também no Vítor Oliveira, que é jogador da Tombense. Fica essa expectativa e tem uma negociação com o Tomas Bastos, que ainda está em compasso de espera. O goleiro Giovanni também deve ficar, a lateral Tony. Elielton está em negociação para permanecer na equipe do Paissandu Esporte Clube. O Paissandu vive um momento difícil, um momento financeiro complicado. A temporada não foi fácil. O próprio executivo de futebol falou que os salários estão atrasados. E também falou da permanência do Ed dos Anjos. As duas partes têm interesse, os dois querem, o Paissandu e o treinador querem continuar a parceria, mas o Ed dos Anjos está no patamar acima do Paissandu. O patamar é de Série B. O Paissandu é hoje de Série C e vive um momento financeiro difícil. Mas, aparentemente, terá um time em boas condições para a decisão da Copa Verde. Pode não ser um time muito bem qualificado, mas é um time combativo, um time que tem um sistema de jogo definido. Este é o momento, é o diagnóstico do Paissandu, que agora parou por dez dias e só volta a trabalhar dia 21 pensando em partidas amistosas. E do lado do Clube do Remo, qual é o diagnóstico? O presidente Fábio Bente falou, o Eudes Pedro falou também, inclusive do vazamento daquele áudio onde descartava Eduardo Ramos e Neto Baiano, contextualizou de uma outra forma a sua declaração, não ficou muito clara a explicação do treinador, mas, enfim, foi uma forma também de diminuir a tensão que o Clube do Remo estava vivendo com o vazamento do áudio. Na terça-feira, vamos saber se o Eudes vai continuar ou não, quem será o executivo do Clube do Remo é uma pergunta que está para ser respondida, não vai demorar muito. E o que o Remo planeja para 2020? Quem tem contrato? Vinícius, Cezinha, Yuri, Eduardo Ramos e Neto Baiano. Quem terá contrato renovado? Rafael Tufa e Carlos Alberto. E toda a garotada da base segue. Quem o Remo quer? Marcão, mas precisa resolver uma pendência com o Marítimo, ou uma situação com o Marítimo de Portugal. O Remo tem interesse no goleiro Thiago, no Fredson, no Mimica, no Rafael Jansen, no Ronael, quer o Djalma ainda para mais uma temporada, quer também o atacante Wesley. Quem o Remo não terá para o ano que vem? Gustavo Ramos, o zagueiro Cris, que praticamente não jogou, o volante Ramírez não vai ficar, Dedeco não deve ficar, Zotti também possivelmente não ficará e o atacante Igor Félix vai embora. Este o diagnóstico do clube do Remo, que terá mais tempo para trabalhar, inclusive fará uma pré-temporada no mês de dezembro, antes das festas de final de ano. O Remo foca única e exclusivamente na temporada 2020 para tentar buscar melhores resultados e preparar a equipe, principalmente para a Série C do Campeonato Brasileiro. Uma informação importante, hein? O blog vai passar por modificações, por alguns ajustes ao longo das próximas três semanas, mas vamos continuar no ar. Estaremos aqui conversando com você, pedindo a sua opinião, querendo a sua interatividade aqui no Segundo Guerra. E também nas outras formas de comunicação do blog, tudo vai seguir normalmente, mas estaremos sendo, obviamente, reajustados, reequipados e revitalizados para quando novembro chegar, pensando na final da Copa Verde e já prospectando também a temporada 2020. Planejamento, como os clubes devem também fazer. E entregamos as premiações, hein? Da nossa promoção ou das nossas promoções. O vencedor da frase Por que meu time ou meu clube estará na final da Copa Verde? O Paulo Guterres recebeu lá na loja do Globo Esporte, nosso parceiro, a sua camisa oficial do País Sandu Esporte Clube, com a presença, inclusive, do nosso querido amigo Samidal. E estivemos também na loja oficial do Sírio, lá no Boulevard Shop, e entregamos para o Sidalírio Mariano a sua camisa oficial, o selo oficial do Sírio 2019. Dois momentos muito especiais, muito interessantes e de aproximação com você, que nos acompanha, que nos prestigia. Obrigado pelo carinho de todos. estaremos aqui. Um feliz Sírio a todos nós. E até a próxima, pessoal.